Episódio 6 – Suas duas maiores barreiras Não posso dizer qual o caminho na vida é melhor para você, porque não sei quão importante é para você alcançar grandes metas em relação à importância que você dá para evitar as dores necessárias para obtê-las. Essa é a coragem de que falei antes. E cada um de nós tem que sentir essas coisas por nós mesmos. Depois da minha previsão errada da depressão econômica, cheguei a uma das encruzilhadas da vida. Como acontece com todos. Se escolhesse o caminho seguro de aceitar um emprego normal, eu teria acabado com uma vida bem diferente da que tinha. Mas enquanto eu pudesse pagar o aluguel, colocar comida na mesa e educar meus filhos, a única escolha para mim era arriscar, atravessando a selva em busca da melhor vida possível. Meu grande erro em apostar numa depressão econômica me deu um medo saudável de estar errado. Em outras palavras, isso me deu profunda humildade. que era exatamente o que eu precisava. Ao mesmo tempo, não me impediu de perseguir agressivamente as coisas que eu queria. Para ter sucesso, eu precisava ver mais do que podia ver sozinho. Mas no caminho se encontravam as duas maiores barreiras que todos enfrentam. As barreiras do nosso ego e pontos cegos. Essas barreiras existem pelo modo como nosso cérebro funciona. Primeiro, vamos explorar a barreira do ego. Quando me refiro à sua barreira do ego, estou falando das partes do seu cérebro que te impedem de reconhecer suas fraquezas objetivamente para que você possa descobrir como lidar com elas. Suas necessidades e medos mais profundos residem em áreas do seu cérebro que controlam as emoções e não são acessíveis à sua percepção consciente de nível superior. E porque a necessidade de estarmos certos pode ser mais importante do que a necessidade de descobrir a verdade, acreditamos nas nossas próprias opiniões sem testá-las adequadamente. Nós, particularmente, não gostamos de olhar para nossos erros e fraquezas. Somos instintivamente propensos a reagir às explorações delas como se fossem ataques. Ficamos com raiva, mesmo que fosse mais lógico para nós estarmos abertos ao feedback dos outros. Isso leva à tomada de decisões inferiores, aprender menos e ficar abaixo dos nossos potenciais. A segunda é a barreira do ponto cego. Todo mundo tem pontos cegos. A barreira do ponto cego é quando a pessoa acredita que pode ver tudo. Mas é um fato básico que ninguém sozinho pode ver uma imagem completa da realidade. Naturalmente, as pessoas não podem avaliar o que não podem ver. Assim, como todos temos escalas diferentes de voz, de níveis de audição e percepção de cores, temos escalas diferentes para ver e entender as coisas. Por exemplo, enquanto algumas pessoas são melhores em ver o quadro geral, outras se destacam em ver os detalhes. Algumas são pensadoras lineares e outras são mais laterais. Enquanto algumas são criativas, mas não estáveis, outras são estáveis, mas não criativas. E por aí vai. Como nossos cérebros funcionam de formas diferentes, percebemos o mundo ao nosso redor de formas diferentes. E quando fazemos o que é natural para nós, nós falhamos em levar em conta nossas fraquezas e fracassamos. Ou continuamos fazendo isso, ou mudamos. Aristóteles definiu tragédia como um resultado terrível decorrente de uma falha fatal de uma pessoa. Uma falha que, se tivesse sido corrigida, conduziria a um resultado maravilhoso. Na minha opinião, essas duas barreiras são os maiores obstáculos que atrapalham a tomada de boas decisões. Meu medo de errar me deu a mente aberta que eu precisava. E isso mudou tudo. Música 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 Obrigado por assistir.